A Galeria Mamute possui apenas um ano e meio de atividades e já recebeu um Prêmio Assorianos de Artes Visuais como destaque e espaço institucional. Agora está em cartaz a primeira mostra do conjunto de artistas que a Galeria representa. A primeira mostra Mamute exibe obras de 47 artistas em diversos formatos. Pinturas, gravuras, fotos e vídeos estão dispostos de acordo com os temas paisagem, corpo e preto e branco. O perfil que nós temos aqui dos artistas são artistas pesquisadores que têm um envolvimento bastante forte com a sua produção. Então são artistas, na sua maioria, são artistas que têm um estudo dentro da academia. Na sua maioria, 99% são artistas envolvidos com a academia. Então tem um compromisso com a sua produção e também com a linguagem das artes. Não é envolvidos, então, as descobertas, as inovações dentro, trazendo isso dentro da própria linguagem. As atividades da Galeria propõem o desenvolvimento da pesquisa e da difusão do vídeo, sempre em diálogo com as demais linguagens. Pela pesquisa que eu tenho feito, é um momento bom no Brasil, na verdade, e no mundo todo. Existe uma produção intensa, né? Enfim, acho que as tecnologias aceleraram isso também, né? Mas eu acho que o mercado está muito potente hoje, né? Está muito latente. Diferente de até 2008, por aí, que o mercado ficou bem adormecido. Mas, a partir daí, a gente tem, assim, bastante investidores na arte, né? Reconhecendo aí a importância de adquirir uma obra de arte, porque ela, no mercado, ela tende a evoluir, a crescer em termos de valores, né? O que se pode comparar a, por exemplo, a imóveis, né? A própria joia e tal, que independe mesmo, na verdade, a obra de arte vai além disso, né? Porque ela independe de bolsa, enfim, de qualquer setor econômico que sofra, né? Uma baixa, ela resiste a isso e, ao contrário, ela aumenta mais ainda. A Galeria Mamute é especializada em videoarte, uma linguagem que tem crescido nos últimos anos. A comercialização das peças ainda é uma novidade, na qual a galeria tem investido. O público pode levar para casa obras em DVD ou em videoobjeto, como este. Aqui, o vídeo do artista com o certificado de autenticidade e de reproduções ou tiragem concebidas e pensadas pelo artista, né? Então, não que se não possa ter um vídeo na internet e tal, mas se você leva para casa algo, você tem certeza que aquilo ali é algo que foi pensado pelo artista, foi concebido por ele e delimitado em números de reproduções. Então, isso, o valor da obra também é muito acrescido nesse sentido quando o artista pensa isso. Música Uma oficina literária em formato descontraído Começa agora em Porto Alegre a partir desta segunda-feira Quem ministra a atividade é o escritor, músico e publicitário Rubem Pense Que está aqui com a gente para falar sobre esse projeto, tudo bem? Tudo bom, como é que está? Então, de que maneira você está propondo uma oficina literária Que não tem aquela ideia, talvez, que a gente faça De um trabalho mais fechado, mais sério E que você busca a descontração A palavra hoje está complicada Trava a língua Exatamente, sabe que eu comecei da oficina em centros culturais Normais, assim Sala de aula, mesa comprida, cadeiras brancas Tudo muito organizadinho E alguma coisa me incomodava Porque o gênero que eu trabalho é a crônica E a crônica, ela pede um ambiente um pouco mais sujo Um ambiente um pouco mais contaminado pela cidade Porque é um gênero literário justamente que reflete a cidade Então, quando ela está em um centro cultural, ela funciona Claro que a oficina funciona Mas aí, isso faz uns, faz cinco anos atrás Eu tive a ideia de mandar a oficina para dentro de um bar Aí escolhemos na época o Matita Perê Ficamos dois anos no Matita E estamos já, no terceiro ano, no Apolinário São encontros que acontecem no mar? Exato, então é a Santa Ceia de Crônicas de Botiquim Então é uma mesa reservada para nós As pessoas produzem em casa E a gente discute os textos e discute as propostas E discute os conceitos literários Ali na mesa de bar Com o bar aberto, interrupção de garçom Tudo que a gente pode imaginar que um bar funcionando tenha Só tenho o cuidado de fazer isso em segundas e terças-feiras Que são dias menos nobres Para o bar não estar muito lotado Porque o bar muito lotado aí nos atrapalha Mas o bar, assim como a lotação média, não dá problema nenhum E aí também acaba isso contaminando as discussões Com certeza E melhora muito a dinâmica de grupo Porque as pessoas se tornam-se amigas E a oficina literária, toda oficina literária É um momento de exposição Quer dizer, tu produz um texto e tu coloca o texto em julgamento Não só do orientador Tu coloca em julgamento para todos Todos tem voz Todos tem voz Então é um trabalho que tem um grau de exposição Bom, se a gente descontrai Se a gente forma laços Entre as pessoas que transcendem aquele laço de aula Tudo isso fica muito mais tranquilo E quem experimenta essa dinâmica da Santa Sede Se apaixona, por quê? Porque a gente faz amigos Todo mundo gosta de ter uma turma de bar Então a gente forma uma turma de bar Mas nesse espaço também acredito que uma turma também não pode ser muito grande Não, são turmas pequenas Inclusive, deixa eu dizer isso para o pessoal da TVA hoje A turma de segunda-feira fechou Abriu a turma já de terça-feira Quantas pessoas são em média para o grupo? Não, é nove pessoas no máximo De cinco a nove eu trabalho Cinco a nove Cinco a uma mesa pequena Nove a mesa grande Então fechou nove É eu mais nove Então com nove pessoas Primeiro consegue ler o texto de todo mundo E segundo que não fica longe Estamos todos perto Uma mesa de dez pessoas Está todo mundo muito mais perto São quantos encontros? Essa oficina A Santa Sede A Porto Alegre Soa Sim Santa Sede módulo de verão São quatro encontros A oficina grande Vai de março a agosto Esse é o módulo É o menor módulo da Santa Sede É justamente para quem E aí eu deixo a dica O pessoal de casa Quem gostaria de experimentar Uma oficina literária Ai, mas eu não sou escritor Mas eu não escrevo com regularidade Eu já escrevia quando jovem Ou então Eu acho que eu sei escrever Experimenta Porque são quatro encontros A gente faz um painel sobre a crônica A crônica é um gênero bom de entrada Na literatura Justamente por ser contaminada Pela oralidade Por ser um texto em primeira pessoa Normalmente, né? Quer dizer, é uma opinião Então é um texto mais simples Ele não tem a profundidade do conto, né? Tu pode ser um pouco mais superficial E então a crônica por si Ela já é um gênero de entrada E essa oficina Ela é preparada Muito especificamente Para quem quer experimentar É uma degustação E por que tem um tema? Porto Alegre no verão É o grande tema Então, assim Essa é diferente das outras oficinas Da Santa Sede Essa tem um tema só Que é Porto Alegre no verão Mas é riquíssimo E Porto Alegre no verão É um tema crônico Por quê? Primeiro, porque se repete todo ano Então tem esse fator crônico E segundo Que acaba sendo um motivo De comentários entre as pessoas Desde o clima Até a própria Maneira como o Porto Alegre E se comporta Esse negócio Às vezes tem pessoas Que gozam de uma liberdade Ímpar A família está na praia E eu estou em Porto Alegre Então eu tenho uma liberdade Que normalmente eu não tenho Muitos compromissos Filho, colégio e tal Não, eu estou sem isso aí E eu só digo isso hoje Hoje para rapazes e para moças E o crônico Ele tem que buscar Um olhar diferenciado? Sim A crônica O Moacir Esclírio nos ensinou Que a crônica É uma janela Que se abre para o cotidiano Então ele já coloca Essa questão do olhar A crônica é um olhar Mas que tipo de olhar? É um olhar primeiro atento E segundo Um olhar que busca criatividade Quer dizer É olhar de repente De soslaio É olhar por baixo É olhar por cima De uma realidade Que se apresenta para todo mundo Mas às vezes na corrida Ninguém vê Então a gente quase que congela Um olhar E apresenta A crônica se Nesse ponto Ela se comunica com a fotografia Rubem Eu tenho aqui o O livro Que foi o resultado Da oficina de crônica De 2013 Santa Sede Crônicas De Botiquim Está aqui Isso Esse aí é o quarto volume Da Santa Sede A Santa Sede começou em 2010 E uma vez por ano Ela edita Ela lança nove Novos cronistas Já estamos com as inscrições Abertas para a oficina grande Bom A oficina Porto Alegre Soa sim Acontece então A partir do dia 6 Até o dia 27 de janeiro Sempre a segunda das feiras 19 e 30 E agora abriu uma forma Para terça-feira Terça-feira A partir do dia 7 Legal Telefone de contato 9123 5540 9123 Em carreirinha né 5540 Ou pelo e-mail Rubenpens Rubenpens Arroba gmail.com Lembrando que Ruben É com M De Maria E Pens É P-E-N-Z Obrigado Ruben Eu que agradeço Bem uma última dica Começa no dia 9 de janeiro A temporada de verão Do espetáculo Tangos e Tragédias No Teatro São Pedro E a gente encerra então Com Ike Gomes E Nico Nikolaevski Tchau E até a próxima edição E até a próxima edição